Agora meio-dia e 18, nessa reta final, tem muita gente ainda com dúvidas no que levar também amanhã na hora de votar. A gente percebeu aí que ainda existem essas dúvidas também em relação à ordem dos candidatos, mas existe também essa dúvida em relação ao que se pode, o que pode levar aí durante a votação. Pra isso, a gente chama ao vivo agora Ricardo Moreira e traz mais detalhes pra gente. Oi Moreira, boa tarde. Oi Dani, boa tarde. É você, a todos que estão acompanhando o Jornal Tarabá, primeira edição. Olha, tem uma dúvida muito pontual que é sobre o título de eleitor. Chega esse momento, todo mundo fica procurando, né? O título de eleitor que é um documento que a gente usa de quatro em quatro anos. Fica tranquilo, se você não encontrou o seu título de eleitor, pode levar a sua identidade, pode levar a sua habilitação, carteira de habilitação, pode levar o seu certificado de reservista. Qualquer documento que você tiver em casa com foto, que comprove aí a sua assinatura e a foto, pode ser utilizado no momento da votação, tá certo? Só não vale a certidão de nascimento ou de casamento. Agora, os documentos com foto, por exemplo, carteira de trabalho, passaporte, todos esses documentos, se você tiver um desses, evidentemente que pelo menos um, o pessoal de casa deve ter, né? Então, pode levar que você vai conseguir votar sem problema nenhum. Ah, e ainda tem a oportunidade, se você quiser, com mais praticidade também, de baixar o e-título que fica no aplicativo do celular. Lá vai ter a sua foto também, você vai baixar pelo aplicativo, né? Pela loja ali do celular, baixar, vai ter a sua foto, todos os seus dados, chegando lá, só apresentar para o mesário, automaticamente também você está liberado para votação. Vale lembrar também que no momento da votação, na fila, você pode até ir com a camiseta do seu candidato, com a cor do partido do seu candidato, não tem problema nenhum. Desde que você permaneça em silêncio e não converse com as pessoas, orientando-as a quem votar, como votar. Não, essa manifestação tem que ser silenciosa. O que passar disso pode ser caracterizado como boca diurna. Então, pessoal, fica atento aí a essas orientações e uma boa votação no próximo domingo a todos nós.